E aí galera, tudo certo? É o seguinte, agora no mundo dos smartphones a gente tem um monte de celulares com essa tal dessa câmera WideJangle Mas pra que que ela serve? Bom, você ainda não entendeu qual é a das câmeras WideJangle, continua assistindo esse vídeo Que aqui eu vou te explicar e demonstrar pra que servem as câmeras WideJangle Bom, então para efeito de testes eu estou usando aqui agora a câmera WideJangle do LG G6 ThinQ E esse celular é um celular que eu gosto muito, eu quero fazer muito um review dele, eu vou fazer um review dele com certeza É um celular que eu estou usando desde 2017 aí e me atende muito bem Mas o fato é que, vamos lá, essa daqui é uma câmera, agora ele está gravando com a câmera WideJangle em Full HD a 30fps E vou alternar pra câmera principal dele pra vocês verem a diferença Então, agora eu estou usando a câmera principal e agora a câmera WideJangle Vocês podem ver, ó, que é uma diferença brutal em ângulo do que é capturado Essa câmera WideJangle é uma mão na roda pra você fazer vlogs, por exemplo Então aqui eu estou falando com vocês, até nem sei, ah tá Aqui agora eu estou na câmera principal falando com vocês E quando eu colocar na câmera WideJangle, peraí Pus aqui na câmera do WideJangle Fica muito melhor, não fica não? Assume aí que fica muito bacana Gravar com essa câmera WideJangle é show de bola, cara Eu acho uma mão na roda, eu acho muito legal pra você fazer vlogs, tirar foto de arquitetura, fazer foto com grupo Olha isso aqui, eu estou com o braço meio esticado, tá? Eu vou pôr o braço esticado todo agora Cabe um monte de gente na mesma foto, olha isso Cabe muita gente na mesma foto Pega um ângulo muito grande, é bacana pra você tirar foto de arquitetura Ou pra mostrar, sei lá, ó um prédio, ó um prédio, ó Aqui a paisagem, o solzão ali rachando hoje Hoje está um dia engraçado porque está tipo um frio Mas está sol, enfim, só um detalhe Mas essa é a da câmera WideJangle A câmera WideJangle é uma câmera secundária Que serve pra você tirar fotos em grupo Fotos de arquitetura, fotos de paisagem Eu gosto muito de tirar fotos de arquitetura usando essa câmera WideJangle, tá? Então a gente encontra ela em smartphones como o S10 Plus Zenfone 6, Zenfone 5, Zenfone 4 Alguns Moto Gs também tem a câmera WideJangle, tá? Os Samsung lá, aqueles com câmera tripla Também tem câmera WideJangle Então agora alternando aqui pra câmera principal do LG G6 novamente Pra vocês verem, ó Então eu estou usando aqui a câmera principal E agora alternei pra WideJangle Olha a diferença que dá Olha isso, cara É uma diferença muito brutal Então aqui usando a câmera normal do LG G6 Você vê que é uma câmera boa, uma câmera bem agradável Gosto muito do LG G6 Tem duas câmeras muito boas Tá? Então eu estou aqui, ó Fazendo um vlogzinho Aí eu alterno pra WideJangle Fica muito melhor de você fazer vlog De você fazer vídeo em grupo Cara A câmera WideJangle é uma coisa estupenda É a melhor maneira de você usar uma câmera secundária Então, agora Vocês vão estar vendo aí agora em seguida Deixa eu mudar aqui pra câmera principal novamente Vocês vão estar vendo aí agora Algumas fotos que eu vou tirar na câmera WideJangle E na câmera normal Pra vocês verem a diferença entre as duas, ó Então eu estou aqui mostrando esse puta descarrão Essa Mercedes Alternei pra WideJangle Fica muito melhor, né? Então é isso, pessoal A câmera WideJangle serve basicamente pra isso Depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando exclusivamente A câmera WideJangle do LG G6, tá? Mas esse aqui foi só explicando mesmo Como é que funcionam essas câmeras Wide Então elas são câmeras com ângulo maior Geralmente de menor qualidade, tá? Não tente usar uma câmera WideJangle à noite Mas são câmeras com ângulo maior Pra você tirar fotos em grupo De arquiteturas ou tudo mais, tá? Essa aqui foi a câmera WideJangle do LG G6 Em Full HD 30fps E uma coisa bem legal do LG G6 É que você pode alternar entre as câmeras Durante a gravação, né? Então agora eu estou na normal Posso alternar pra Wide Na normal Wide Normal É muito legal isso, né? Eu sei Então é isso, câmeras WideJangle Pra você fazer vlog Tira foto em grupo E é muito legal Venham a seguir algumas das fotos Que eu tirei uma com a normal E a outra com a Wide Pra vocês conseguirem perceber melhor a diferença, tá? A maioria das câmeras WideJangle Elas não tem estabilização ótica, tá? A maioria das câmeras Wide Não trabalha com uma estabilização ótica Trabalha apenas com estabilização digital Mas aqui no caso do LG G6 Como vocês podem ver, ó Ele está estabilizando muito bem Mesmo sendo só uma estabilização digital Eu não estou usando nenhum tipo de gimbal Nem nada Eu não estou usando nenhum tipo de gimbal 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto